Olha só, pessoal do GTM, da CPGD, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, a acusação de tráfico de drogas, se é o Jean Anderson Silva Pereira, está sendo apresentado aqui, segundo ele, é primário, segundo ele, não tem passagem, mas a quantidade de drogas encontrada com ele é uma quantidade significativa, ao todo são 12 buchas, porque são umas trouxas um pouco maiores, das que se vê sendo comercializadas geralmente em vários pontos da cidade, e outro detalhe, a droga estava escondida ali dentro do tênis, embora ele tenha dito que ele é usuário, que ele era só para consumir, mas é uma quantidade considerável para quem é apenas usuário, e também o fato dele se encontrar em um ponto ali na região aqui do centro histórico da cidade, lá próximo da Praça Pedro II, e ali às vezes tem muito tráfego, o pessoal fez a abordagem e acabou não só encontrando lá a droga com o Jean Anderson, mas encontrou a droga também escondida, guardada dentro do tênis, você pode ver aí a quantidade, e ver que as trouxas são um pouco maiores, consideradas até grandes para as trouxas tradicionais, as petequinhas tradicionais que são muito pequenas, que eles geralmente vendem em outros pontos da cidade. Ele é morador lá do Maiobão, e aí também um outro ponto que chama a atenção dos policiais é o fato dele vir lá, atravessar a cidade, vir lá do município de Paço do Lumiar, que é a área onde pertence o bairro do Maiobão, atravessar a cidade e vir para cá, para a região aqui do centro histórico. Ele está falando que é estudante, mas aí de qualquer forma tudo converge para a lavratura do alto de prisão em flagrante, a partir do momento em que os policiais perceberam bem a atitude dele, deram um vá de prisão em flagrante, fizeram a apreensão da droga, então trazendo, conduzindo ele aqui para o plantão central, aqui da Cajazeiras, o plantão central, e o delegado Luiz Carlos já mandou pegar os dados, as informações, e provavelmente deve fazer aí a lavratura do alto de prisão em flagrante.